Mostrei uma perseguição no Rio de Janeiro com fuga, troca de tiros, aquela coisa toda. Aqui em São Paulo, durante a noite, aconteceu também. Os bandidos em fuga trocaram tiros com a polícia, numa das avenidas mais movimentadas da Zona Sul, ali na Interlagos. Bateram em três carros e ainda invadiram o condomínio. Qual foi o resultado? Olha aqui, ó. As marcas do parabrisa do carro são resultado da troca de tiros entre policiais e bandidos. O vidro de trás também ficou destruído. Antes do tiroteio, na Avenida Interlagos, uma das mais movimentadas da Zona Sul de São Paulo, ouviu uma perseguição que começou nessa rua, que fica a cerca de 600 metros. Quando eles avistaram a equipe, eles se evadiram do local em alta velocidade. Foi dado os sinais luminosos, né? E eles não pararam, né? E diversas vezes acionando o sistema de iluminação, sirene. A perseguição durou pouco tempo, cerca de três minutos. Mas os criminosos causaram muitos estragos. Os bandidos só pararam depois que atingiram os três carros que estavam no semáforo. Assim que desceram do veículo, os criminosos atiraram contra os policiais, que revidaram. Por sorte, ninguém ficou ferido. Eles pararam e o passageiro, né? O passageiro efetou vários disparos contra a equipe, né? Que teve que revidar a injusta agressão. E eles prosseguiram, né? E de uns 25 metros, eles pararam novamente, só que pararam batendo nos veículos que estavam parados no semáforo. Dentro dos três carros atingidos, estavam três pessoas. Os motoristas, com medo, não quiseram gravar entrevistas. Depois da troca de tiros, os criminosos correram para esse condomínio, que também fica na Avenida Interlagos. Eles aproveitaram que o portão estava aberto e invadiram o local. A polícia conseguiu prender a dupla. Luciano Silva Alves de Melo, de 34 anos, era procurado. Já condenado a 19 anos de prisão por vários crimes. Rafael Firmino dos Santos, de 24, também já tinha passagem pela polícia. Segundo a PM, o carro em que os bandidos estavam tinha sido furtado na manhã desta terça-feira, no bairro do Jabaquara, zona sul de São Paulo. Para fugir dos radares inteligentes, eles adulteraram a placa com uma fita. Os bandidos contaram aos policiais que planejavam cometer assaltos usando o veículo. Para o sargento da PM, diante da ocorrência, o fato de ninguém ter ficado ferido foi sorte. Devido a grande movimentação de pessoas lá da via na hora, né? Porque horário de saída de faculdade, as pessoas indo no mercado, graças a Deus isso não aconteceu. Obrigado. Obrigado.